Tendo um elefante na sala, que é o lance do dinheiro, mano. Eu não vou fazer se o Cauê não me pagar muito. Tipo o Tobey Maguire fazendo o filme do Homem-Aranha, tá ligado? Ele falou, mano, eu só vou se for por não sei quantos milhões. Quando ele chegou com a cifra, eu falei assim, Luca, mas o contrato aqui, 90 a 10 mesmo, a divisão? Tipo, não rola nem um 15? É 90 a 10, fora mais o fixo que eu vou ganhar a parte da licença. É, horários e tudo. Eu tenho que chupar a rola dele, quanto é? Três vezes por semana. Tava meio puxado. Quanto seria esse fixo? Não, é brincadeira. A minha única exigência é que o primeiro convidado seja o Arthur Duval. Por mim, cara, eu topo. Ia ser um marco. Fechou. Porque tem treta com o Arthur Duval? Não, porque acho que existe... Isso, é legal até o Lucas falar, porque acho que existe uma expectativa negativa da galera. Tipo, ah, mas se fizer com o Cauê, eles vão trocar ideia só com a bolha dele. Não, pode ser. Primeiro episódio com o Mamãe Falei, tá confirmado. Mas acho foda isso, acho que é o caminho, na real. Não, eu não tô feliz porque a Mamãe Falei, eu só tô feliz porque eu consegui convencer o Cauê de alguma coisa que ele não queria, tá ligado? Mas a real, a grande real é essa. Desde, na verdade, da última vez que a gente falou a respeito disso, a última vez que a gente falou a respeito disso, era um lance assim, não, a gente tá pra conversar. Só que de lá pra cá, a pandemia deu uma gravada foda. Tanto que eu tinha mandado umas mensagens pro Lucas falando, Lucas, durante o mês de março eu vou me mudar pra São Paulo, vou voltar a morar aqui. Esse negócio da estrada de um dia ir em São Paulo, já tô saindo tão pouco de casa, era mais fácil estar aqui logo, sacou? E aí, assim que eu me mudar, a gente conversa de verdade, senta, vê se vai rolar e tudo. E eu nem mudei, então assim... É, deu uma atrasada foda em tudo, né? Quando rolou esse lance, vem vocês dois no flow, eu pensei aí, eu conto ou você conta? Mas a gente não tem nada, tipo, a gente tá indo como uma dupla de amigos, tá ligado? É, pra vocês todos que estavam com uma grande expectativa, enfim, no Culpas nós não temos nada, e eu digo nada. Não, mas assim, pensa no... Com todas as letras... Não é assim, não, mas a partir daí a gente toca, não, não... É zero. Zero, zero, começa aqui. Mas é que assim, pra mim é muito fácil, assim, o que que acontece? Não quero sua sala emprestada. Tá, é... Tá bom, pula essa. Não, tudo que eu falei até agora aqui foi brincadeira, eu tô num personagem cuzão hoje que eu vi meio Tony Stark. Porque diz, você mandou a B, ele falou que leu assim, ó, ah, Cauê e Lucas não tem como ser ruim, aí ele falou, não demorou, então vamos ver. Eu li um comentário antes de entrar e ouvir falando, nossa, Cauê e Lucas não tem como ser ruim, eu vim aqui pra provar que tem sim. Esse cara pode estar errado. Pode estar, pode ser bem ruim. Com certa facilidade, né? Pode só levantar e ir embora agora. É, os caras vão começar a me chamar de desumilde. Desumilde é a coisa que mais pega, né? Arrogante. Você pode fazer o que você quiser, mas se você for desumilde, irmão... É. Aí foda. Ontem eu fiquei de desumilde aí, fiquei de arrogante. Arrogante eu li pra caralho. Sério? Arrogante? Deve doer pra caralho, né? Eu caguei, cara. Eu só cheguei... Falei que arrogante, mano. Eu cheguei em casa. Não, cara. Você falhou no teste, mano. Você é arrogante mesmo. Mas olha qual que é a pira. Olha qual que é a pira. Eu chutei a bola da humildade, tava quicando. Era só lhe mandar. Home run. Aí ele, é, vai se fuder, velho. Os caras é que o senhor vomitou. Não, não vai se fuder, não. Eu entendo por que os caras entraram nessa pira aí. Eu também entendo. É porque assim, na hora que eu... É que assim, tinha... Na hora que eu terminei a live, tinha uns 30 mil caras vendo, não era? Então, tinha uns 30 mil caras. Só que qual que é a pira? A gente já tava já há 5 horas e era 2 horas da manhã. Tá bom pra dormir já, né? E com todo respeito, tá ligado? Eu tenho uma porrada de coisa pra fazer durante o dia. Não, eu não entendo. Brasil quebrado, como é que tem 30 mil caras que a vida ganha? Pois é. Não vai saber isso. O Paulo Guedes tava mandando... Crise onde? Crise onde? Cadê a crise? Mas se esse daqui chegar até 2 horas da manhã, eu vou acabar também, cara. Não vai? Eu vou... Não vai, sabe, Murguer? A gente tem... Tem a gente... Mas foda-se. Você tá no meu programa.